A escola dá, sendo que ela nem é o trabalho da escola, é o trabalho para comunicar. Isso tem que dar certo para a gente atingir todos os anos, as escolas depois são. Com certeza, o Alberto é... Então, também, homenagem a quem inventou a psicomotividade relacional, a quem criou essa metodologia, porque é muito gratificante e, graças a ele, ao trabalho que ele teve, ensinar tão bem as pessoas que vieram depois dele, que hoje eu tenho a capacidade de poder fazer esse trabalho, né? Não posso esquecer o que ela tem. E, o último, é os dois projetos juntos que eu estou muito feliz de estar participando. Muito obrigado pelo espaço. Queria explicar aqui, professor, que quem não é de arquitetura, foi falar de rede de proteção. Rede de proteção é um sistema de notificação que nós temos montado, que a saúde, educação e assistência social fazem quando as crianças sofrem algum tipo de violência, ou sexual, ou psicológica, negligência, questão de saúde e outras coisinhas que, às vezes, acontecem. E essas crianças a gente chama de rede de proteção. Então, essas crianças que eu estou atendendo, são crianças que tiveram algum tipo de notificação em algum dos seus clientes, que são negativos pelo Estatuto da Criança e dos Adolescentes, violados, e que um profissional entrou em contato com esse direito de violar e fez uma notificação. Então, essa terapia faz parte, porque normalmente o pessoal, aqui a gente quer tirar também a noção, de que a rede não sabe, mas não resolve o problema das crianças. Então, a gente está tentando dar uma sequência de solução que os foram antes que aparecem com eles, que normalmente não é fácil, porque a gente está trabalhando e sabe o que a gente está dizendo. São coisas, são casos muito graves. Obrigado, Alberto. Obrigado.